A lua tem uma parte, uma costurinha, assim que deveria ficar para baixo. Quando você vai fazer sancra, por exemplo, a sangra é o quê? Você bate golpe no ar. Você luta como um adversário imaginário, certo? Você já treina de uma fechada. Porque se você acostumar a fazer sancra aqui, você pode, no sábado de pancada, acabar batendo e se machucando. Você pode acabar machucando e enfiando o pedro do meu colega. Por isso que eu não tenho cuidado. Quem mais aí é o aluno que eu vi? Pode falar? Vocês podem chutar? Não, não pode chutar. Por quê? Não é kickboxing, é boxe. O boxe usa só as palavras. O kickboxing, sim. Muito bem. Aquilo é o protetor bucal. Todos os protetor bucal, Luiz? Me presta aqui. O protetor bucal, pessoal, é uma borracha que ela molda e ela pode ir na parte de cima dos dentes ou pegar as duas partes do dente. Para que serve o protetor bucal? Ah, eu já sei, professor. É para proteger os dentes também. Mas o principal objetivo não é esse. Tudo bem? O objetivo é o protetor bucal. Tá? Que os atletas estão lá. Eu não vou passar para vocês. E atendem ela assim. Tem hoje a gente não passou. Né? Então, esse é o protetor bucal. A principal... Isso aqui é borracha. A principal função do protetor bucal é a de sobre o arco. Quando o atleta, ele está no corpo, na extremidade composta do queixo, o cérebro é o chapaio. Tá? E é isso que muitas vezes faz o atleta descer. Tá? Quando o salmo de protetor bucal, a vibração é a parola bucal. É complicado. Não é? O parola não é a nossa pressão da colher. Quando as palachas ficam na colher, ele anda macio. Porém, ele vai ficar meio muro. Ele vai ficar mais tabuleiro. Porque eu acho que é legal. Porque eu vejo como essa é a função da equipe do bucal. Tá ok? Peixão. Simples. O que vocês fizeram aqui é parte da aula que o pessoal projetou só em paz. Eu tenho muita menina parceira lá no botes. Tá? E eu, muitos personagens jovens com vocês. E o que o botes vai ser um ingrediente vai ser esse primeiro. Ok? Os mais abertos aqui, nós vamos ver o que está sendo botes para vocês. Percebam. 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 O que é esse que também faz? Ele sempre olhando para o senhor. Com seu árbitro. Com seu árbitro. E lançar o goido. raus. Com essa luva. Mesmo que estáHearen, o base. Olha a base no índices. Ele é pequeno couro. Sim! Dinheiro! Olha a base no ar. Ele é desco. Percebam como vamos ver seu empolgamento alta. Sempre fechadinho. Reatacando. O objetivo é o quê? Bateando, fazendo golpe Trocar na mão Pega a cabeça e não perdeu o dobro Aí uma situação de luta como essa Um dos atletas Dá uma plantada e o outro desce Desceu É aberto a plantar o reputador O atleta vai para o ar e o ar Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Oito segundos é o que ele conseguiu levantar Entendeu? Tá bem? Tá Ele vai limpar a luva porque ele se caiu E tiver sujeira na luva A hora que ele se mover para o olho E se for para a minha visão Entendeu? Ele levantou Você tá bem? Por baixo Tá tranquilo Vem pela frente Tá tranquilo Você levanta assim Bem, concorda? Beleza O bote você vai com a cama por quê? Porque ele vai ter uma segunda chance Você levantou Você vai ter uma chance de novo Ele levantou Continua A mesma luta A luta continua Aí o Lucas Já percebeu Que ele Ficou no lado da palestra Tomou o golpe do adversário E desceu Dessa vez ele mesmo Ele vai ficar mais fechadinho E ele ficou Irado E ele conseguiu encaixar o golpe do adversário E ele desceu Você vai pegar uma atrapalha Você vai pegar uma atrapalha Você vai pegar uma atrapalha O atrapalha O atrapalha E ele vai pegar uma atrapalha E ele vai pegar uma atrapalha Mas acabou a luta A vitória foi do outro atleta Palmas para o Lucas E por valeu Vocês perceberam? O tempo na verdade É um esporte Botar Quando você bate Ou não é A pessoa tem que ver Mas não necessariamente A gente vai ver Mas o que volta Se tem de melhor Para todos vocês É o seguinte Primeira coisa É uma atividade física Muito concreta Você vai ter um excelente condicionamento Cardio-respiratório Você consegue ter uma boa força Uma boa flexibilidade E como é que você vai fazer Além do benefícios físicos para vocês São os benefícios intelectuais Certo? E até mesmo Para a formação do paráter de vocês Por que isso? Pode ser que você tem gente Você tem que ser muito inteligente Para ter a sua distância Pensar em atacar E se depender E perceber Onde o senhor Pensar Que o senhor Pensar Pensar Ah, mas professor Eu tenho praticado óxido E eu não vou fazer luta Eu quero lutar Como é que eu vou fazer? Vocês podem fazer Se vir a luta Para vocês Isso mostra a diferença Quando um atleta Sobe Fugir E não está com o outro E ele Um atleta Correia assim Ele põe E o outro Correia lá E choveu Só um brinqueiro Isso vai fazer a diferença Então Ela vai fazer Um atleta De agarrar De comunicação E cada um Que vai fazer A diferencial E assim É a vida Para todos nós Não é só para vocês Não é só para todos nós Dificuldades Todos teremos Não é? Como é que podia A gente estar bem? Não é também A gente estar em aula A pessoa A gente tem 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 Certo? Você foi, fez uma prova super difícil. Você falou muito difícil. Aí você foi e tomou uma parte de caralho. Pum! É seu, tomando vermelho. O que você faz? Você tem 8 segundos. Você levanta, limpa a luva e levanta ele. Pronto, secado. Tá? Refeito. Aí você levanta, leve a mão e vai para dentro do box. Então você se prepara e estuda mais. É esse aqui o pensamento que vocês têm que colocar também. Pessoal, palmas para vocês. Pode ser. Ali ó, tem o site do Cláudio da Liga. A lota é pelo Web Clube das Múlpina. Que são vocês.